A CIDADE NO BRASIL Louvor, honra, glória e poder Ao Cristo Senhor da História Louvor, honra, glória e poder Ao Rei da Eterna Glória O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Louvor, honra, glória e poder Ao Cristo Senhor da História Louvor, honra, glória e poder Ao Rei da Eterna Glória Louvor, honra, glória e poder Ao Cristo Senhor da História Louvor, honra, glória e poder Ao Rei da Eterna Glória